Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardest Frontier, no segundo episódio da nossa segunda temporada, e eu já queria começar esse episódio aqui fazendo uma observação, eu estava vendo aqui, essas árvores aqui que estão nascendo de novo, que eu já fiz, já tirei essas árvores daqui, então se prestar atenção aqui, essa árvore por exemplo aqui, aquela ela dá um tronco, ela está marcada como alvo, eu vou dar prioridade nela, e eu quero ver quantos troncos ela vai me dar na realidade, porque eu acho que vale a pena você cortar árvores que estão imaturas ainda, eu estou com essa leve impressão, porque é o seguinte, não está me parecendo que as árvores precisam ter outras árvores por perto para nascer, me parece que elas nascem sim dependendo só da fertilidade do local, como é que você consegue ver se a fertilidade não através desse painel de fertilidade aqui, da fertilidade de árvores mesmo, que é o arborista que ele cortou, ó, viu, estava dando 1 de madeira, mas caiu 4, é isso que eu estou falando, essa aqui está dando 3, essa aqui está dando 2, olha lá, ele pegou 3 de madeira e foi embora, ela né, na verdade, é isso mesmo, então cortar árvores que estão imaturas, é, deve ser um bug, né, o jogo deve estar bugado, deve, com certeza, vão consertar isso aqui, mas me parece ser viável sim, porque se eu tenho toda essa área aqui de coleta de árvores, ó, aqui pertinho da base aqui, para pegar essa, eu quero ver essa aqui, então, essa aqui está só um brotinho, ó, vamos ver, deixa eu tirar aqui dessa visão, eu não consigo nem clicar nela, só pôndo nesse painel aqui, eu consigo, deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto dela, só para a gente ter certeza, se eu não estou falando besteira, cadê ela, essa aqui, ó, é só um brotinho, ó, 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 lá, consegui clicar nela, vamos priorizar ela, vamos ver o que acontece, deixa eu acelerar aqui, ó, está vindo cortar, vamos ver, cortou, nossa senhora, deu 7, está muito bugado, está muito bugado isso aqui, mas está bom, bom saber, né, bom saber, mas o que eu estava falando a respeito da fertilidade do local para nascer árvores, você consegue ver através do arborista, deixa eu ver se eu já posso construir o arborista, inclusive, que eu já queria começar a plantar umas frutas, né, acho que não, né, produção de alimentos, ah, já tem um arborista sim, pô, eu não construí nenhum, vamos construir, ó, é, eu acho que é esse o painel aqui de fertilidade, ó, de árvores, então quanto mais, ó, está vendo aqui, tipo, aqui, essa área aqui é 100%, ó, é 100% de fertilidade essa área aqui, né, quase tudo aqui é 100%, ó, se prestar atenção, então nascem muitas árvores nessa parte, eu acho que é isso que, que determina se um local é fértil ou não, mas aparentemente, conforme você vai cortando as árvores, parece que essa fertilidade vai diminuindo, essa é a impressão que eu estou tendo, então pode ser que eu esteja errado, né, mas interessante essa informação, deu para ver que está bugadaço, né, isso aí ficou claro aí para todo mundo, então vamos lá, deixa eu começar a pôr esse arborista por aqui, dessa forma, que eu vou plantar aqui algumas árvores e eu quero começar aqui meu processo de urbanização, né, eu estou pensando em puxar primeiro para essa diagonal aqui, vão sair quatro diagonais aqui, né, e cada diagonal vai terminar em um mercado que vai representar um centro comercial e cada mercado vai ter as suas próprias estruturas, né, de saneamento, de, né, comida, mercado, e aí todos os, toda a minha parte de centralização de centralização de recursos vai ser aqui em torno do centro da cidade, ou então eu faço a diferente, tá, eu coloque, eu estou explicando para vocês a minha ideia para a série, tá, ou então eu coloque próximo aqui ao centro da cidade os mercados, dessa maneira eu conseguiria defender melhor os meus recursos, mas não sei, talvez não tenha necessidade, talvez não tenha necessidade, a ideia é transformar realmente em uma megalópole, começar com pelo menos quatro mercados, né, se eu for levar um mercado para cada diagonal, então seria mais ou menos isso aqui, ó, eu posso construir outros mercados, ó, tá vendo, então puxando dessa diagonal aqui, ó, esse outro mercado, aí ele vai aumentar a área, ele ficaria mais ou menos nesse ponto aqui, ó, tá, e aí os recursos seriam, é, colocados aqui no centro, então deixa eu ver aqui, ó, vamos lá, vamos puxar uma rua aqui dessa diagonal aqui, ó, na verdade a diagonal é aqui, ó, já ia fazer besteira, então seria esse ponto aqui, ó, seria mais ou menos aqui, tem uma porcaria de um negócio bem na minha frente aqui, né, mas sairia daqui, ó, vamos puxar desse ponto aqui, puxar na diagonal segurando o shift, aí fica retinho, né, tá vendo, segurar o shift você consegue direcionar exatamente para onde você quer e ficaria em algum lugar nesse ponto aqui, ó, em algum lugar nessa área aqui, por mais que deu fazer a rua assim, eu não consigo tirar pedaços dela, né, eu sou obrigado a desconstruir ela inteira, tá, vamos deixar esse comerciante chegar, deixa eu ver o que ele tem de bom, vamos lá, tá chegando aqui o cabra, vamos ver o que ele tem de bom pra nós, entra aí, vendedor, assim que ele entrar eu já dou uma pausa, aí, 69 dias no total, ele compra sapatos, tábuas, tá pagando pouco, tá pagando muito bem na pele, tá pagando muito mal no sapato eu não vou comprar esse sapato, mas é claro que eu vou comprar aqui, hehehe, os tijolos, agora sim, agora era isso que eu queria ter feito no episódio, mano, eu ia conseguir o mercado nível 2 no ano 3, vocês tem noção? aí, mano, ia ser muito forte isso, mas ok, né, ele vende velas, tá, mas o foco aqui são os tijolos tijolos, quanto mais tijolos eu tiver nesse momento, seria melhor, tá muito caro a raiz medicinal dele e eu nem preciso, né, na verdade, mas vamos focar nesse, mesmo estando caro, eu vou pegar esses tijolos aqui, tá, dá pra pegar eu poderia pegar um pouquinho a mais, né, não tem problema, pegar um pouquinho a mais, eu posso até transferir um pouco de recurso e pegar, vou pegar, tá, tijolos é bom, porque eu só vou conseguir fabricar tijolos depois que o meu centro da cidade tiver, é, nível 3, então, adiantar os tijolos, adiantar ferro, se você puder e tiver dinheiro, faça, comprar e transferir, e agora, solto a pausa, 93, eu já posso fazer upgrade no mercado? O que falta? Falta ouro, hum, tá, mas vai entrar no próximo mês já o suficiente pra eu fazer esse upgrade, é, eu já tô gastando com uma torre, então, a minha ideia é o que? Tá chegando outro comerciante, peraí, deixa eu só verificar aqui o que é que ele tinha mais pra eu comprar, acho que era só isso, né, é, aparentemente é só isso mesmo, eu não vou vender sapato porque tá muito barato, né, também não sou tonto assim, né, eu até compro o tijolo, mas o sapato eu não vou vender por esse preço, é, o outro mercado, a minha ideia é que ele fique, putz, eu não consigo ver direito a diagonal aqui, o jogo tira a grade, né, mas eu acho que é essa diagonal aqui, ó, esse mercado, ele ficaria mais ou menos aqui, eu acho, ó, mais ou menos aqui, é que eu não quero errar a posição exata das diagonais, entendeu, é isso que eu não quero errar, mas eu acho que ele ficaria mais ou menos aqui sim, ó, a minha ideia seria mais ou menos essa aqui, seria isso aqui, ó, tá, deixa eu medir, hum, ele sai daqui, ele vem por aqui, ele passa aqui, ó, tá errado, mercado, ó, é um pra cima, é um pra cima, então, mercado, ó, eu vou esperar construir, depois eu movimento ele um bloco pra cima, né, que aí vai bater certinho a diagonal lá com o mercado, por que que é interessante ter essa diagonal direto pro mercado? Tecnicamente eu não precisaria fazer ruas entre as casas, né, porque aí eu teria um destino só entre o que abastece o mercado, né, e o que retorna, e as pessoas, tecnicamente, elas não precisam de ter muita velocidade entre as casas, né, o meu maior problema aqui é a logística, né, entre o armazém e o que entrega, chegou aqui o outro comerciante, vamos dar uma olhada aqui, trader 2, tá, aquela pausa aqui, ele compra cerâmica, mas eu não tenho, tudo que ele compra eu não tenho, e nem produzo no momento, e o que ele me vende? É, nada que me interesse, nada que me interesse, tá bom, beleza, solta a pausa, vamos atrás de comida, o arborista tá pronto, deixa eu plantar aqui, vamos aproveitar essa área aqui embaixo, como é que tá aqui, tá vendo, tudo 70, 70, aqui é 100% essa área aqui, essa área aqui ainda tá 100%, eu quero levar um pouco mais pra baixo, mesmo aqui sendo 80%, porque eu não quero, depois eu vou ter que tirar esse arborista daqui, putz, não vai valer a pena eu fazer isso aqui nessa área não, gente, eu preciso já levar ele pra longe já, eu preciso levar ele já pra um lugar onde ele não vai atrapalhar a minha ideia, que seria algo mais ou menos, tipo, dessa distância aqui assim, ó, eu acho que eu vou colocar aqui, ó, eu vou pagar um preço caro fazendo isso agora, mas eu acho que vale a pena. Lembrando que quanto antes você plantar suas árvores do arborista, né, melhor vai ser no futuro pra você, porque elas demoram pra atingir a maturidade. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa área aqui, que ela tá com uma boa fertilidade, e... Meu Deus, que dúvida. Tá, vou pôr aqui, ó, pronto, plantei uma área de 8x8, tá, eles vão vir aqui pra fazer essas plantações, eles plantam até que rápido, tá, só 30, e é o que eu falei, eu acredito que quanto antes você fizer essa plantação é melhor, tá, das árvores, né, frutíferas, quanto antes você fizer é melhor, menos tempo você vai precisar se preocupar com frutas, tá, lembrando, tá, que frutas, elas são parte essencial da dieta dos aldeões, tá, se você não fornecer frutas pros aldeões, eles vão adquirir aí o escorbuto, né, e vão ficar doentes, tá, vai atrapalhar o rendimento da sua vida, então, você proporcionar uma dieta aí com as frutas é muito importante, então, quanto antes você plantar suas árvores frutíferas, menos você vai se importar com isso no futuro, eu fiz uma área de 8x8 aqui, então, eu não sei quanto isso vai me render, mas eu acho que pelo menos uns 2 ou 3 arboristas isso aqui deve dar conta, tá, mas com o tempo a gente vai aprender, tá, quanto realmente cada arborista precisa, mas eu acho que isso vai variando, né, vai variando conforme a produtividade da árvore, eu acredito que seja assim, então, no começo vai dar poucos frutos, mas depois vai dar muita fruta, tá, e até isso aqui tá dando muita fruta, provavelmente eu já vou tá podendo fazer conservas, então, beleza, então, segunda parte completa, vamos upgradear o mercado, deixa eu colocar isso aqui na prioridade máxima, meu segundo mercado já está aqui, vamos movimentar ele um bloquinho pra cima, né, ele está aqui, eu vou movimentar ele pra cá, dessa forma, beleza, beleza, esse mercado aqui, ele me dá uma renda atual de 41, não é isso? 47, ele tá me dando, e vamos ver quanto é que ele vai dar depois da upgrade, vamos acelerar aqui, que eles estão indo lá plantar, é bom liberar essa área aqui, ó, porque aí eles vão já colhendo árvores, pedra que fica no chão, eles vão tirando tudo pra poder fazer as plantações, as plantações, desculpa, e você nem precisa de fato pôr o arborista aqui perto, tá, você pode deixar o seu arborista aqui, ó, perto da cidade e mandar ele ir lá colher, só que você tem aquele problema logístico, né, é melhor que o arborista esteja perto e que não tenha nenhum lugar disponível para colocar frutas, a não ser quem carregue isso pra você, né, que senão ele vai fazer esse caminho de ida e volta pra pegar as frutas, mas isso é uma coisa que a gente vai se preocupar depois, por enquanto, deixa só eles plantarem as árvores e crescendo, ó, vamos ver quanto é que vai ficar a receita aqui, bimba, mercado nível 2, eita, dobrou, mas dobrou, na verdade tava dando 41, né, não tava dando 47, agora foi pra 82, não entendi a conta, mas tá bom, o importante é que praticamente dobrou, tá, isso que importa, é isso que eu queria ter feito no ano 3, se eu tivesse feito isso no ano 3, talvez eu teria ganhado muito mais dinheiro, mas tá bom, tá, não, também não, né, não precisa ficar só reclamando, não, deixa eu mudar esse cara aqui de lugar, que ele tá me atrapalhando nesse ponto aqui, deixa eu trazer ele pro lado de cá, trazer ele pra cá, que aí ele sai do meu caminho, eu poderia até já dar um upgrade nele, que ele vai ficar por aqui mesmo, mas vou gastar os tijolos, eu não sei se eu quero gastar esses tijolos assim, ó, os caçadores, é, não tão encontrando mais comida, comida, inclusive, eu preciso começar a me preocupar com a comida, né, cadê o meu, quem tá responsável pela colheita ali de frutas, ok, aqui tá junto, também tá, tá chegando já no meio, eu acho que eles, é, tá indo caçar, acho que eles já não tão encontrando mais nada aqui, ó, nesse ponto que eu coloquei, preciso mudar eles de posição, deixa eu ver se eu encontro um lugar melhor pra caçar aqui, é nada aí, ó, tem um monte de servo aqui, ó, o jogo tá maluco, olha lá, ó, tem servo pra cacete aqui, não entendi bem o que aconteceu aqui não, mas tudo bem, tá marcando, peraí, ele tá marcando aqui, é, ele tá marcando que não encontraram mesmo, ó, vou colocar um pouco mais pra baixo então o ponto, colocar tipo aqui assim, ó, e aí eles vão indo cada vez mais pra frente, né, enquanto eu tiver essa reservinha aí de servos, pode mandar, colocar um aqui e outro aqui, ó, como tem muito servo aqui, vou aproveitar, ó, foi construído o mercado, vamos puxar ele, tipo, pra cá, e o pior é que segurando a diagonal ainda era um pra putz, tava no lugar certo a diagonal, hein, acho que eu vacilei, construção atacada, ó o urso lá em cima no mel, ó, lembra que eu falei no episódio passado do urso? É... pior que meus caçadores estão voltando, cadê eles? Tá batendo carne, e esse aqui? Tá batendo carne, beleza, meus dois caçadores estão aqui, ó, deixa eu tentar pegar os dois só, peguei um a mais ali, só quero só os dois, só assim, ó, isso, e vamos lá matar esse urso, e deixa eu tocar o sino pra ver se eu evito que alguém morra pra esse urso, vamos lá, ó lá, ó, ele vem pra cima, tá, ele vem atrás do mel, isso, arregaça, nice, só pegar a caça, boa, garoto, toca o sino de volta, importante, 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 então, vamos lá, eu coloquei errado aqui, né, se a diagonal dele é aqui, ó, e eu segurar o shift, ó lá, onde ele bate, ó, ele bate aqui, ó, então, não é nem que tá errado um pra cima, tá errado um pro lado, né, o correto mesmo disso aqui é aqui, ó, dessa forma, aí, chato fazer layout, né, meu Deus do céu, mas acho que vai ficar legal no final, resultado, acho que vai ser bacana, eu tenho carne provavelmente o suficiente, tá, pra passar o inverno, porque eu peguei o urso agora, e peguei duas carcaças de servo, ó lá, tem carne ali, ó, o problema que eu acho é que eu só tenho um defumador, e é esse que tá me atrasando aí em termos de comida, deixa eu fazer mais um defumador, então, tem mais um aqui, ó, na verdade, eu acho que eu vou fazer mais dois, só pra, pra garantir, porque quando precisar usar, tem disponível, ê, pegando fogo, apaga, gente, tá pegando fogo em duas, não, uma só, não, duas já, ainda bem que o posto tá do lado, hein, nossa, o posto tava muito bem posicionado, galera tá com fome, hein, galera tá com fome, proteína 65, então vou comer carne crua, ó o perigo, ó, os caçadores estão aqui dentro, eles estão abatendo a carne, ó, abatendo carne, e esse aqui também, ó, 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 batendo carne, ó, já garanti mais um meizinho de comida, suave, né, dezembro eu garanto, ó, ó, já tá marcadinho ali, ó, eu tenho um mês no chão e um mês no... é... deteriorando, né, aí já caiu de novo porque eles comeram, a gente vai resolver isso aí, não tem problema não. Bom, em termos logísticos, qual seria a minha primeira atitude aí pra eles pararem com essa mudança aí da carne de um lado pro outro? Eu precisaria, é... remover carne crua e peixe cru da dieta, né, pra que não leve pro mercado isso aqui pra eles. E aí do armazém aqui também, cadê o armazém? Aqui do armazém principal já não tá entrando nada, e no meu porão... Onde eu coloquei o porão? Aqui, meu porão pequenininho aqui no meio aqui, também remover carne crua e peixe cru. Dessa forma, o único local aonde vai ser possível levar esse material cru vai ser pros defumadores. Tá? É assim que tá funcionando a logística no jogo, ó, o pessoal já tá ficando com fome já. Qualquer coisa eu compro comida. Deixa eu colocar o arborista aqui de volta aqui. Essa parte de gerenciar as profissões, você consegue dar um boost legal, tá, no seu jogo. Já colheram as frutas, né, do começo do ano, ó, já tá tudo automático já pra fazer essa colheita. E eu vou buscar aqui um pouco aqui de nozes aqui, ó, ovos, que é proteína, né, e verduras ali embaixo, ó. O dinheiro tá vindo bonito, hein, tô gostando de ver o começo dessa série aqui. Aqui, ó, a ideia era essa mesmo, tá? É fazer eles perderem esse tempo aqui, não tem problema. Eu quero realmente que eles percam esse tempo aqui plantando, mas no futuro isso aqui vai me ajudar muito. É estranho, aqui tava marcando como fertilidade alta, mas não tá tão alta assim, não. Será que é porque eu já plantei, já diminuiu a fertilidade? Deixa eu tentar pra um arborista aqui pra... Nossa senhora, plantar tudo junto diminui a fertilidade. Ah, então é isso. Então é isso, galera. Tá, o que acontece? Vai nascer? Vai. Mas o que que altera a fertilidade baixa do solo? Altera diretamente a vida útil do... da árvore, tá? Se ela estiver num local onde tem fertilidade de 100%, ela dura o dobro disso aqui, ela dura 800 meses. Entende? Tá, aprendi mais uma. Chegou um comerciante, já tem um aqui, vamos ver o que eu posso comprar aqui de comida pra me dar um adianto. Ó, o peixe dele tá bem barato, viu? Dela, na verdade, né? O que que ela tá comprando? Ó, ela tá pagando bem no... Vou transferir aqui esses 49, tá pagando bem, certo? E comprar peixe, né? Bastante proteína aí. Dura bastante armazenado. Me parece uma boa ideia. Até eu começar... até eu estabilizar a minha comida, me parece uma ótima ideia. Eu não vou vender os cestos não, que os cestos eu tô usando. Vai chegar mais um comerciante. Vamos ver o que que eu consigo fazer aqui com o outro comerciante. Esse aqui tá comprando ferramentas. Tá pagando 42 em cada ferramenta. Interessante o preço da ferramenta desse cara aqui. Interessante. Tá pagando mel pouco. Três só no mel, não. De resto, ele até tem alguma coisa aqui que me interessa. Mas eu só vou transferir o ouro que eu tenho mesmo pro posto comercial pra comprar comida. Aproveitar que tá bem barato esse peixe aí. Vendei aqui, ó. Mais 343. Já transferi o meu ouro. 1.095. Vamos comprar peixes. Quantos peixes eu posso comprar? É, até que não é muito, mas eu vou comprar sim, tá? Garantir aí essa proteína aí. E aí eu fiquei agora com comida para seis meses. E aí agora eu começo a acumular, né? Agora a comida, como minha população tá aumentando, vai ser muito difícil estragar a comida. É uma pena não conseguir saber o que que tá no chão, né? O que que tá fora da armazenagem. Mas eu acredito que seja o que fica no mercado, tá? Eu acredito que seja o que fica no mercado. Esse mercado aqui, inclusive... Deixa eu tirar o cara daqui. Porque senão ele fica trazendo coisa pra cá. Tira aqui, tira aqui. Carne crua. Tira peixe cru. Beleza. Opa! Chegou a primeira invasão. Vamos lá. Onde é que esses caras tão vindo? Tão vindo aqui de baixo, aqui, ó. Já toca aquele sino bonito. Meus caçadores tão aqui. Caçando. E caçando. Os caçadores são ótimos, tá? Pra lidar com essas pequenas invasões. Porque eles tão armados. Ó, tem um caçador meu aqui, ó. Eles tão armados, então faz diferença. Sem entrar em luta corporal com um ladrão. Tá vendo que os ladrões aqui, você consegue ver o nome deles com F3, ó. Então, um ladrão aqui é saqueador. Tá? E o outro ladrão aqui, o outro saqueador é brigão. Um saqueador é ladrão e o outro saqueador é brigão. Então, esse aqui vem pra arregaçar. E esse aqui que tá com a mochilinha nas costas, ele vem pra roubar. Tá? E tem mais dois ladrões aqui, ó. Então, esses caras aqui vão tentar me saquear. Eles são saqueadores. Todos são saqueadores, né? Mas esses daqui vão tentar roubar produtos. E esse aqui vai querer ir pra porrada. Então, vamos tocar o sino. Toquei já. Olha lá o caçador, ó. Então, se você focar nos ladrões, é muito melhor. Olha lá, bateu um, ó. Aí eu pego esse aqui agora. Abateu, abateu. E abateu. Pronto. Já era. Resolvi. Primeira invasão, né? Também, né? Vai ficar se vangloriando. Uma invasãozinha michuruca dessa. Não dá. Mas vocês entenderam, né? O caçador, no início, ele ajuda bastante a conter uma invasão. Ó, uma informaçãozinha importante aí, interessante, ó. É que em um 8x8, você consegue pegar, na verdade, um 7, né? Deixa eu ver. É, um 7x7. 7x8, você consegue fazer o círculo aí certinho, ó. De colheita de frutas, ó. Um 7x7 dá, hein? Não, 7x8. Porque tá pegando 8 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas aqui não tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, não. Tá assim. 8x8. É isso mesmo. Então, eu fiz certinho. Na cagada aí, faz um círculo aí perfeito, né? E aí, pelo menos um, começa a coletar aqui agora. Já mandei o arborista já ir trabalhar. Tá? E aí, agora ele começa já a ir produzindo umas frutinhas bem devagar. Bem na manhinha. Eu coloquei só maçã porque eu não vi motivos pra trocar o produto. Tá? Depois, quem sabe, eu descubro aí o motivo, né? De ter... Dessas datas serem tão próximas aqui uma da outra. Eu sei que, tipo, tem meses diferentes, né? Pra colheita. Por exemplo, aqui é o verão deles, né? Mas setembro e outubro já é um pouco mais frio. Então, não sei exatamente o que adianta plantar diferente. Mas tá bom. Tá aí a informação. Olha aí, ó, minha comida já deu aquela estabilizada gostosa. Vambora. Ó, vamos ver como é que tá a situação agora das árvores. Aquela hora eu limpei essa área aqui, ó. Vamos colocar pra colher árvores aqui. Vamos ver o que acontece, ó. Ó. Olha aí o tanto de árvore, mano. Que tem no mesmo lugar. Tá muito roubado isso aqui. Não precisa buscar árvore longe. É só esperar um pouquinho, deixar uma área dessa aqui, ó. Que tem bastante vegetação. Eu não sei se realmente está diminuindo, mas parece que não. Olha a fertilidade, como é que tá aqui, ó. A princípio, me parece que não está diminuindo. Mas eu vou colocar essa carroça de boi. Recebendo madeira. Deixa ela aqui mesmo. Não tem problema, não. Agora eu tenho dois defumadores. Beleza. E está faltando pedra, né? Tô com um aviso de pedra ali já faz um tempinho. Fazer um campo de pedra aqui, ó. Nessa área aqui. Recursos. Acampamento de trabalho. Vou pegar essa área aqui mais ou menos, ó. Na verdade, eu não preciso construir lá, tá? Eu posso construir ele, por exemplo, aqui, ó. E depois movimentar pra lá. Eu acho que, inclusive, é bom abusar disso, tá? Vou construir ele aqui. E aí eu vou precisar de um vagão lá ou não? Acho que não, né? Acho que não, porque não está tão longe, assim, desse outro vagão. E esse aqui fica boa parte do tempo parado esperando. Então eu não vou fazer outro vagão, não. Talvez eu não precise nem de pôr outra casa lá. É um abrigo temporário, não está tão longe, assim. Dá pra aproveitar essa área. Eu achava que eles removiam as pedras e as árvores do local, mas eles não removem, não, ó. Está aqui ainda. Colhei aqui manualmente mesmo. Ó, ter comprado aqueles peixes foi muito vantajoso, ó. Porque eu consegui aumentar a minha felicidade de volta. Subiu de novo a felicidade. E me permitiu estocar a comida até a próxima primavera. Eu já tenho garantido aqui 10 meses de comida. Eu não sei se... Não, é 7 meses mesmo. Aqueles 3 meses ali são os meses que em 3 meses vai estragar essa comida aí se não for armazenada. Mas no total eu tenho 8 meses, tá vendo? Está subindo, ó. Mas eles sempre vão comendo essa daqui de baixo, provavelmente, que é a que está no mercado, né? É isso mesmo, é a que está no mercado, ó. É essa comida aqui, ó. Ainda tem 192 peixes daqueles que eu comprei. Aqui, ó. Construiu o campo aqui, porque o material estava tudo aqui pertinho, né? Agora eu movimento ele pra lá, ó. Coloco ele, tipo, aqui assim, ó. Quanto mais próximo eu colocar do recurso, é melhor porque eles entregam aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó. Aí eu coloco prioridade alta. Eles simplesmente vão lá e retiram agora, né? O material usado já foi todo usado aqui pra construir. Agora só gasta mão de obra pra transportar, né? Mão de obra é de graça. Entre aspas, né? Gigantescas as aspas, que fique claro. Ainda sobrou um pouquinho de material ali. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha como ela vai. Olha como ela vai construindo. E lá, se não tiver nada no caminho pra ser retirado, ela simplesmente põe de volta ali a área de construção. Deixa eu ver quantos villages eu tenho sobrando. Três. Eu acho que eu vou tirar dois serradores. Três serradores. Vou deixar só um que eu tenho bastante material de construção. Tem que gerenciar isso aqui bem, tá? Essa área aqui tem que ser bem gerenciada porque... Ó, eu vou tirar dois defumador. Deixa lá só um trabalhando. Por enquanto eu tô bem de comida. Aí, ó. Construiu o campo. Esse campo só vai pegar pedras. Certo? E vamos colocar o máximo de gente possível aqui. E aí quem é que vai retirar as pedras daqui? A carroça. Essa carroça aqui vai lá retirar as pedras. Eu poderia até fazer mais uma. Mas eu acho que não tem necessidade, não. Ó, sobrou nove trabalhadores. É sempre bom deixar esse número aqui branco, tá? Evita deixar esse número laranja. Esse número laranja significa que a sua logística não vai funcionar da maneira como deveria. Apesar que já não funciona, mas vai ficar pior ainda. Ah, é importante frisar que uma estrutura... Ó, vai... 72 verduras vão estragar. Não tem problema. Não sendo peixe, tá tranquilo. Ué, na verdade não tem verdura nenhuma aqui. Por que que tá marcando aí que 72 vão estragar? Não tem verdura no mercado. Maluco? É... Uma estrutura, ela não dá overlap na outra, tá? Ela não pega os recursos da outra, ó. Então, essas casas que estão sendo afetadas por esse mercado, não são afetadas por esse. Ó lá, ó. Renda mensal desse mercado aqui, zero. Tá? Então, é... Por isso que é importante você espaçar os mercados. Ó aí, ó. Já começou a retirada de pedra já pelo... Pela carroça aqui, ó. Já foi pegar 12 de pedra lá. Tá vendo? Ela saiu daqui. Então, agora ela vai ficar entre esse e esse. Mas é o que eu falei pra vocês. Aquele problema persiste, né? Acho que... Acho que eles têm que dar um pouco mais de atenção nisso. Tá? Por quê? Porque esta pedra que tá ficando armazenada aqui, eu não tenho nenhuma opção aqui pra falar assim, ó. É... Aldeões a pé não vão vir pegar aqui. Se tivesse essa opção, já seria, mano. Já seria um adianto incrível se tivesse essa opção. Mas não tem. Tá? Então, eles vão vir a pé aqui pra buscar. Então, toda vez que eu precisar de pedra, eles vão ir lá buscar. Do contrário, eles vão ir lá também pra armazenar pedra. Então, esse é um problema gigante atual no jogo em termos logísticos. Porque o... O jogo sempre entende que você quer levar... É... A prioridade é sempre de armazéns. É isso que eu quero dizer. A prioridade é sempre de armazéns. Então, eles não vão pegar, por exemplo, algo que eu colhi aqui, ó. No... No... Opa, predador. O que que é? É um lobo? Não, mano. Sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Corre, corre, corre. Deixa eu ver se os outros conseguem ajudar ele. Ele vai trocando o lobo de alvo? Não. É. Ah, beleza. Consegui. Deu conta. Deu conta. Nice. Tá? O caçador, depois, ele vem buscar isso aqui, viu? Ele pega essa carcaça aqui. Eu posso fazer isso manualmente. Eu posso clicar aqui na barraca de... De caça aqui, ó. Ele tá batendo carne já. Eu clico no ícone dele, ó. Ele já fica selecionado. Eu vou lá até aquela carcaça de lobo. Aqui, ó. E... Cadê? Aqui, ó. E pimba. Clica o botão direito, ó lá, ó. Recolhendo carcaça. Não precisa deixar aí, não, viu? Eu não sei se estraga, viu? Mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu já comecei a armazenar pedra já, ó. A carrocinha fazendo o serviço dela. Mano, se tivesse a opção de desmarcar pra aldeões pegar... É o que eu falei. Já estaria muito bom, já. Já estaria... Dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar. É... Eu acho que eu vou trazer uma barraca pra cá, ó. De coleta de material. Porque olha o tanto de coisa que eu tô perdendo aqui nessa área aqui, ó. Se eu colocar uma barraquinha aqui de... De colhedor. Nessa área aqui, ó. Olha o arregaço que eu vou fazer aqui. Em termos de ervas. E aí eu já combo ela com uma barraca de pesca. Parece interessante fazer isso. Combo ela aqui com uma barraquinha de pesca. Aí a barraca de pesca eu coloco o mais perto possível da onde eu vou pescar, né? Que é aqui... Olha isso aqui, ó. Olha essa área aqui. Que perfeito pra uma pesca, ó. Eu pego 16 quadrados aqui, ó. 17. Onde eu pego mais 11, 12. Aqui se eu explorar um pouquinho mais pra cima, acho que tinha uns 50% de peixe, não tinha? Numa área um pouco mais pra cima aqui. Deixa eu pegar alguém pra ir lá explorar pra mim. Vem aqui, meu filho. Olha aqui essa área pra mim. É, encontrei mais cervos, mais verduras, mais argila. Mas não encontrei mais 50% de peixe, não. Achei que eu tinha visto mais 50% de peixe em algum lugar. Nesse lago aqui. Ó, eu fiz besteira, né? Devia ter construído o cara lá e ter movimentado ele pra cá, tá vendo? Tem que acostumar ainda com essas mecânicas. Então tá, eu vou colocar a barraca de pesca aqui, ó. Aqui eu pego quantos? 13, 14, 14, 13. Aqui embaixo eu pego mais, né? Aqui eu consigo 17, ó. 17. Foi o máximo que eu já consegui até agora. Vou colocar ele, tipo, aqui nesse meinho assim, ó. Pimba. E ele vai pescar pra valer. Beleza, ó. Um arborista aqui. Ele vai pegar toda essa área. Eu tenho 3 arboristas já, né? Eu acho que esse aqui eu posso remover, ó. Esse aqui ele fica de um lado pro outro. Esse aqui, ó. Acho que eu já vou remover. Foi. Tchau. Eu acabei de ir pra lá e fiz a mesma coisa com a barraca de pesca, né? Não. Dessa vez eu não vou fazer isso, não. Cancela. E aí faz a barraca de pesca aqui e depois transporta. Vamos lá, Marcia. Vamos usar a cabeça. Ó, chegou o comerciante aqui. Vamos dar uma olhada aqui o que ele tem de bom. O que ele compra. Paga... É, paga ok no sapato. Mas se eu comprar mais tijolos, eu posso dar upgrade no outro mercado. E aí eu posso começar, né? A distribuir casas já pro próximo mercado. E esse aqui eu tenho que levar ele um pouco mais pro lado. Então me parece interessante transferir esse ouro. Olha aí minha renda fazendo a diferença já agora, ó. Pra comprar coisas. Olha aí a diferença. Confirmo, sim. Quero trazer esse dinheiro pra cá. Por favor. E aí eu compro tijolos. Mesmo eles estando um pouco mais caros, né? Eles são mandatórios aqui no início aqui. Transferir o ouro. Aí eu venho aqui e compro esses tijolos. Sem problema. Limba. Compro e transfere. E aí eu faço upgrade nesse outro mercado. E aí eu posso começar a distribuir. Já podia ter começado a distribuir as casas, né? Eu só não comecei ainda. Porque eu quero ter uma ideia melhor do que eu realmente vou... Ih, caramba. Faltou dinheiro. É verdade. Eu preciso devolver um pouco de dinheiro. Essa parte do manuseio do dinheiro. De você ter um saldo positivo aqui. Tá? Ela tá diretamente ligado àquela parte de você não conseguir espamar várias torres. Tá? Ela tá diretamente ligada a isso. Porque se você tiver um saldo negativo, o dinheiro nunca vai entrar. Porque ele é debitado na hora. Quando o mês vira, ele é debitado na hora. Eu não testei ainda pra saber o que acontece se você ficar com o saldo negativo. Se as torres são abandonadas. Se não dá pra pagar os soldados por mês. Esse teste eu ainda não fiz. Mas uma coisa eu tenho certeza. Tá? Se você não manter o saldo positivo. Pelo menos aqui do começo pro meio do jogo. Muito difícil você vai conseguir gerar renda. Só vendendo coisa no mercado. Pelo menos no começo pro meio do jogo. Aí no late game não importa. No late game você faz o que você quer. Aí vamos lá. Daqui um mês eu já posso dar upgrade nesse mercado. Então vamos ver se vai dar certo a minha estratégia de gerar muito lucro. Né? Vamos colocar aqui as ruas aqui em volta. Que é essa a minha ideia. Tá? E a minha ideia é não ter ruas. Né? Na área disponível pro mercado. Tá? Então não vai ter ruas em toda essa área disponível pro mercado. Então eu vou colocar só casas. Mas depois eu vou ter que tirar algumas dessas casas pra colocar... Como é que é o nome? É... Estruturas, né? De... Que aumentam a atratividade do local. Então a minha ideia é essa. Eu não preciso na verdade nem dessas ruas aqui, ó. Que eu tô colocando. Eu só preciso dessa rua que chegue mais rápido. Daqui do abastecimento pro mercado. Então eu acho que eu vou tirar essas daqui, ó. Vou cancelar. Cancela. Vamos cancelar todas essas aqui. Bom, e a ideia aqui agora, né? É encher de casas. Eu tenho bastante madeira armazenada. Eu vou pegar mais madeira ainda, né? Eu posso continuar abusando aqui, ó. Da técnica. É, na verdade eu não posso não. Porque não tem mais árvore. Cadê as árvores daqui? Não nasceu ainda. Eu acho que nasce uma vez por ano, é isso? Ou uma vez a cada dois? Não entendi bem como é que funciona a reposição das árvores. Mas realmente não nasceu. Vamos ver se vai nascer de novo. Vamos ver aqui se tem, ó. É, aqui também não nasceu. Parece que tem um período específico que as árvores nascem de volta. Ó, porque não nasceu. Tá? Eu já consegui fazer duas vezes aqui nessa área. Dessa vez não deu certo. Pode ser. Vamos aguardar pra ver, né? Mas vamos lá. Vamos começar a colocar casas e aí eu busco depois mais material. Então, começando daqui. Encostado aqui, né? Vamos ver o que eu consigo aprontar aqui. Bom, a ideia é mais ou menos essa aqui. Esse aqui já é um esboço já do que eu quero como produto final. Né? Ainda preciso ver como é que vai encaixar certinho essas casas aqui. Mas ele já tá mostrando pra mim qual vai ser o range do mercado com upgrade, né? Eu já tô fazendo ali o upgrade do mercado. Deixa eu até acelerar mais um pouco aqui. Mas as casas já começam a ser construídas. E deixa eu ver aqui se elas estão tomando bônus aqui desse mercado aqui. Esse aqui tá mostrando bônus, né? Mas esse aqui não tá mostrando ainda. Talvez porque esteja em upgrade, né? Vamos aguardar pra ver. Deixa eles construírem isso aqui. Eu tenho material, então eu tô tranquilo. Ah, informação importante, tá? Os abrigos, eles não são abandonados. Qualquer atratividade, abrigo vai suportar, tá? Então não tem problema, por exemplo, a composteira tá aqui perto aqui da área das casas aqui. Porque é tudo abrigo. Mas se eu der upgrade nessas casas aqui, aí já era, tá? E vou precisar tirar essa composteira daqui. Porque senão eles vão abandonar. Na verdade, não vai nem dar pra dar upgrade. Porque não vai subir, né? Acima de 30 a atratividade do local. Tá? A ideia é exatamente essa aqui, tá? Não é estética. Aqui a gente vai ver, vai chegar ali nos limites ali do... Opa, as casas tão pegando aí, ó. 36. Ixi, agora o dinheiro vai entrar, hein? Eita! Se eles não tirar esse negócio de receber imposto de casa vazia, o Marcelão vai estourar na grana nesse jogo aqui. Tá ótimo. Já vi que deu certo. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Agora eu terminei o episódio feliz. Valeu. Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.